Foi captado dois rins que foram a São Paulo, contemplando duas crianças com insuficiência renal em São Paulo e uma criança no Acre com insuficiência hepática. E o UGOL, por ser um hospital de trauma, ele enfrenta esse desafio de ter doentes potenciais doadores, doentes que evoluíram para a morte encefálica. Ao longo desse ano foram 26 captações e desde a origem, desde a fundação do UGOL, nós já tivemos quase mil órgãos captados. E os familiares de potenciais doadores que não aceitam a doação, elas chegam a um alamante número de 60% a 70% no estado de Goiás. Então, de cada 10 pacientes em morte encefálica, em média, apenas 3 doam. Então, esse seria o momento da gente conseguir uma sensibilização da população, no sentido de conseguir mais aceites de doações.